A Campeira é um evento tradicional que traz as atividades campeiras, como o próprio nome diz, que é do tiro de laço, do rodeio crioulo, e vai ser realizado neste fim de semana aqui em Jatair. A Ludmilla esteve por lá hoje pela manhã e traz a finalização dos estandes pra gente. A Campeira começa hoje, a estrutura está quase toda pronta. Alguns maquinários já chegaram no local e os estandes estão sendo finalizados pelas empresas. Hoje pela manhã o corpo de bombeiros esteve presente para realizar a vistoria e eu conversei com o capitão Ricardo Carijo, que foi responsável pela segurança. A festa do CTG da Campeira é tradicional, já está aí há muitos anos. A participação do bombeiro consiste na parte de inspeções, na parte técnica em si, na questão das instalações que são provisórias, são construídas pra esse tipo de evento. A gente faz as inspeções técnicas em cima da norma contra incêndio e pânico, é uma lei estadual, para garantir a questão de segurança, para o pessoal que venha visitar, trazer tranquilidade, questão de segurança contra incêndio. E a outra participação é uma solicitação já do CTG, da coordenação da Campeira, para poder auxiliar na questão da prova do laço. A prova do laço ocorre nos três dias do evento, de quinta a domingo, os quatro dias de evento praticamente, e a gente está auxiliando a questão do socorro, prestar auxílio nessa questão, no caso do incidente que possa ocorrer. Tanto o pessoal da prova do laço, como o pessoal que esteja visitando também o evento. A gente solicita que o pessoal venha, já que se trata de um evento ocorrendo no perímetro urbano, tenha cuidado na questão do trânsito, tanto período diurno como período noturno, que estamos em um perímetro urbano, então há sempre o risco de envolver um acidente, principalmente não envolver a questão de bebida alcoólica, o pessoal se preocupar com essa questão na saída e na chegada do evento. Em cima da nossa norma está tudo 100%, há umas exigências da norma que pedem anotações de responsabilidade técnica, para envolver tanto o lado de quem fiscaliza e de quem está sendo fiscalizado. Isso é previsto já nas nossas normas técnicas, em nossa lei. Então, pede-se essas avaliações técnicas, essa norma, essa ART, para comprovar a questão das instalações que estão de acordo, que visualmente está tudo correto. Eu estou no estande da Unigel e eu vou conversar com o Shaolin, que está monitorando toda a estrutura. Bom dia, Ludmila. Bom dia a todos os sucessos no campo. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Nós estamos aqui, como vocês estão vendo, nos últimos preparativos do estande da Unigel, aqui na Campeira 2019. Preparando com todo o carinho o nosso estande aqui, com todo o conforto possível, para recebê-los aqui a partir de amanhã, às sete e meia da noite, até o próximo domingo. Vai ser um final de semana movimentado para a Unigel. Isso, um final de semana festivo, né Ludmila? Um final de semana de muita confraternização e ao mesmo tempo de trazer aos nossos clientes, aos nossos amigos, o que nós temos de mais moderno hoje em tecnologia de soja, em tecnologia de milho. Nós estamos aí com a nossa nova marca de milho, que é a Crivus, o CRV3042. Então, será uma ótima oportunidade para nós estarmos apresentando aqui, mostrando também o que nós temos de novo aí nas mais novas tecnologias de soja também. Muito obrigada, Shaolin. Nós que agradecemos. E eu volto com você, Fabélia.